A CIDADE NO BRASIL Você tá louco de vir nos procurar no templo, Barbás? Não foi esse o combinado? Se não gostam do meu serviço, é só chamar outro. Adonai, Tassurli. Sabia que isso não ia dar certo. Fale logo. O que vem fazer aqui? Concluiu a missão? Não. Mas é um competente mesmo. Deus tem a misericórdia de nós. O que aconteceu? O sujeito não para quieto. Quando ele chega numa aldeia, ele some da vista de todos, sem contar a multidão que está sempre atrás dele. Eu quero que lhe paguei de volta. Calma. Se acalmem. Vocês são muito ansiosos. Para a idade de vocês, isso é muito perigoso. Confiem no rebelde preferido de vocês. Eu já tenho tudo na cabeça. Quando ele chegar para a festa, eu colocarei o meu novo plano em ação. E o que pretende fazer? Deixem comigo. Melhor não saberem. Afinal, os senhores certamente ficarão horrorizados com a morte do falso Messias, não é mesmo? Está bem. Chega de conversa. Precisamos ir. Há muito o que fazer na festa. Deixem. Não fale dessa vez, barrabás. Ah, voltou. Pensei que tivesse acontecido algo para que demorasse tanto. Voltei. Aconteceu. Fiquei dois dias num buraco. Depois me tiraram de lá. Um buraco? Vai me contar essa história direito? Depois eu te conto. O que importa é que eu estou bem. E grosseiro? Pois é. Estou bem, grosseiro e com fome. Me prepara um prato. Depois. Quais são as novidades? Além da cidade estar entupida de gente. Você quer mesmo saber? Meu filho Dimas regenerou-se. E arranjou um trabalho honesto. Tentarei acreditar. Vai ser difícil. E eu tentarei ter paciência com você. O que vai ser muito difícil também. Que trabalho foi esse? Na cozinha do palácio. Grande passo. De ladrão para as panelas. Chega de conversa. Você não vai participar da festa? Não vai montar uma tenda? Você está me mandando embora? Barrabás. Eu não faço ideia do que você andou fazendo longe daqui. Mas imagino que boa coisa não foi. Se você não pretende mudar de vida, você não tem lugar na minha. Eu sinto muito. Já chega. Já entendi. É. É. Amém.